O juiz Raimundo Rodrigues Santana, da Quinta Vara da Fazenda Pública, anulou a nomeação de Daniela Lima Barbalho, esposa do governador Hélder Barbalho, para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Na decisão, o magistrado afirmou que a nomeação afronta a mais simples noção de moralidade administrativa e que há fortíssimos indícios da configuração de desvio de finalidade. Essa é a primeira decisão após uma série de indicações de mulheres de aliados de Lula a cargos em Brasília ou em estados. Só nesse ano ganharam cargos vitalícios com salários que ultrapassam 35 mil reais as esposas de Renan Filho, Wellington Dias, Rui Costa e Valdez Góes. E aí, pra ver, correto? Eu acho que esse pessoal, eles têm uma crença no matrimônio que eu acho louvável. Eles têm uma fé nessa instituição sagrada que é algo realmente de se tirar o chapéu. Muito conservador, não confia tanto no casamento igual esses aliados do Lula. Porque se eles têm um mínimo de memória, eles devem lembrar do Celso Pita. É que você nomeia uma aniceia, né? Primeiro ponto, você separa da mulher, pronto, acabou a sua vida. Ou existe um pacto aí muito mais profundo, né? Que a gente não sabe. Porque se não é isso, nada justifica colocar a esposa. Nem a sabedoria, nem a certeza de uma impunidade, porque nós conhecemos, nas aulas de Direito de Família, a lição é essa. Você só conhece a sua esposa, o seu esposo, não na hora do casamento, mas na hora do divórcio. E três, isso afronta. Isso afronta. Qualquer princípio de Direito Administrativo. É nepotismo descarado. É nepotismo atroz. É uma forma de corrupção. Indicar uma esposa para um cargo que vai julgá-lo. Eu acho que eles seriam mais inteligentes se pusessem a mãe, porque a gente não tem divórcio de mãe. Mas eu acho que a mãe é tão sagrada, eles não chegam a esse ponto. Ou, pela idade, né? Já não tem mãe. Exatamente, Eduardo Campos chegou. Não lembrava. Obrigado, Beraldo. Porque só a mãe justifica. Mas indicar a mãe também é nepotismo. Também é nepotismo. Portanto, nós vemos episódios de corrupção. E corrupção no sentido amplo da palavra. Corromper os princípios da administração pública, da impessoalidade, da finalidade. E a demonstração clara, sem curar, sem ter vergonha, de que se põe ali uma pessoa interessada na sua vitória, caso surja alguma dúvida, alguma denúncia, quanto às contas públicas que o marido administra. É muito na cara. Na cara do povo brasileiro, já defunto na sua esperança de cidadania. Não. Está estragando o velório. Beraldo, para você, Beraldo, está correto mesmo esse afastamento? É o que se deve fazer nesses casos? É, agora, imagina a gente ocupar a justiça com esse tipo de assunto, né? A gente imaginar que o Brasil se tornou esse país em que governadores indicam suas esposas para o Tribunal de Contas. Olha, o que é um Tribunal de Contas? E as assembleias ratificam. Exatamente. Inclusive, a esposa do Valdês Góes era deputada estadual e foi indicada pelo marido para o Tribunal de Contas. Agora, uma coisa importante é o seguinte, para que serve o Tribunal de Contas? Tem uma função extremamente importante de validar as contas públicas dos estados, dos municípios. Precisa, para ser conselheiro, ter conhecimento jurídico, ter conhecimento de economia, ter conhecimento de políticas públicas, ter conhecimento de contabilidade. E mesmo que essas senhoras reúnam todo este conhecimento, é essencial e maior do que tudo, o princípio da moralidade. A moralidade em um governador indicar a própria esposa para um Tribunal de Contas, não há nenhuma moralidade. Só que isso é aceito pela população do Estado. É aceito pelo Brasil, que assiste a isso sem nada a fazer. Até que agora a justiça, obrigada a se manifestar e afastar essa indicada, talvez tenha que ser mais rigorosa em fazer valer o princípio da moralidade. Mas há uma crítica a se fazer também à justiça. A gente precisa lembrar que o Estado do Rio de Janeiro está com um Tribunal de Contas capenga há anos. Porque todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foram afastados, com exceção de uma que tinha sido recém-indicada, foram afastados pelo então ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. Só que até hoje o caso não foi julgado para que os conselheiros pudessem ser, ou voltar a caso, inocentados, ou que pudessem ser indicados novos conselheiros. Esse é o tamanho do desprezo que se tem pelo Tribunal de Contas. O segundo Estado mais importante do país, com a maioria dos seus conselheiros ali tapando o buraco. Pessoas que não passaram pelo crivo da Assembleia Legislativa, não tiveram que passar por nenhum dos processos que está previsto para que alguém ocupe uma vaga no Tribunal de Contas. É esse pouco caso, é esse desdém que transforma os Tribunais de Contas dos Estados em órgãos que, não raras vezes, têm denúncias de corrupção e servem para acomodar amigos, parceiros políticos e agora parentes. É transformar o Tribunal de Contas em Tribunal de Faz de Contas. Diga, Dantas. É exatamente, Pavi, Tribunal de Faz de Contas. Olha, é corrupção. Não vamos relativizar, não, isso aí é corrupção. Eu já estava escandalizado com ex-governadores colocando suas mulheres em tribunais de contas nos Estados. O Helder Barbalho conseguiu ir além, ele colocou a mulher dele, sendo que ele ainda é governador. É de um descalabro. Olha, isso aí é um tapa na cara dos eleitores lá do Pará, mas merecem, porque reelegeram esse cidadão e foi pego flagrante lá pelo STJ nas investigações da pandemia de corrupção envolvendo respiradores. Compras de respiradores que eram feitas a pedido dele no celular pessoal. Ele conversava com o fornecedor pelo WhatsApp. Eu publiquei. E publiquei também que a polícia descobriu que ele tinha um esquema lá, que a polícia civil do Pará, do Helder, tinha um sistema de escuta para investigar os investigadores. Esse é o governador do Pará. Só que os eleitores do Pará o elegeram. Parabéns, seus otários. Vocês são otários. E o Helder Barbalho faz questão de mostrar isso quando ele nomeia a sua mulher para o Tribunal de Contas do Estado. Daqui a pouco ela vai ser reestabelecida lá, pode ter certeza, porque essa decisão de primeira instância é bem feito para vocês. Você, Mota? Olha, é tentador a gente começar aqui uma discussão sobre tribunais de contas. O que são? Como surgiram? Para que servem? Mas eu vou fugir disso. E vou me limitar a parabenizar o juiz Raimundo Santana, da Quinta Vara, de Fazenda Pública do Pará, que anulou a nomeação da esposa do governador para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do próprio Estado do Pará. A função do Tribunal de Contas é fiscalizar as finanças do governo do Estado. Se a nomeação tivesse sido mantida, a esposa do governador ficaria encarregada de fiscalizar as contas do governador. E disse o juiz, na sua decisão, há fortíssimos indícios da configuração de desvio de finalidade, já que os atos combatidos tiveram por objetivo apenas agradar aos interesses pessoais dos agentes públicos envolvidos. Parabéns ao juiz Raimundo Santana, o cidadão brasileiro lhe agradece. Algo mais, Beraldo? É, a gente, assim, esse processo de politização desses tribunais, e não só os tribunais estaduais, a gente precisa lembrar que tem Tribunal de Contas do Município, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. É uma estrutura que todo ente federativo tem. E aí, nós precisamos ver como também esses tribunais acabam se transformando em ambiente de atuação política. E a gente tem visto o próprio TCU dando manifestações e proferindo decisões ali, estabelecendo investigações, onde claramente nós enxergamos o interesse político. O Pavinato falou mais cedo aqui, tivemos o Eduardo Campos, falecido, ex-governador de Pernambuco, indicou a sua mãe para o Tribunal de Contas da União. Bonito, bonito. Que foi nomeado, salvo engano, pelo Lula. Não me lembro agora se foi Lula ou Dilma. Parte de um acordo para que o Eduardo Campos não fosse candidato contra a Dilma nas eleições. Ana Raiz. Ana Raiz. Exatamente. E depois o Eduardo Campos rompe esse acordo, sai candidato a presidente e infelizmente falece naquele trágico ocidente aéreo. Mas enfim, é assim que esses tribunais de contas atuam no Brasil, longe dos holofotes. Porque diferente do Supremo Tribunal Federal, que tem a TV Justiça, esses tribunais, eles se reúnem de forma fechada, as pessoas em geral não fazem a menor ideia quem são esses conselheiros ou ministros, no caso do TCU, e lá eles deitam e rolam. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade para colocar o holofote em cima da atuação dos tribunais de conta, seja no município, seja no Estado, seja na União. Diga pra ver. Não é isso, ela foi nomeada pela Dilma, né? E ficou até recentemente, saiu agora em dois mil e vinte e dois, e entrou, é seu parente Dantas, o Bruno Dantas? Temos alguma facilidade de acesso? Pode ser o lado da ovelha negra da família, é isso? Porque eu não tenho nada no Tribunal de Contas da União pra ser julgado, né? Mas é uma vergonha muito grande, mostra como o nosso sistema de freios e contrapesos, ele não vale nada. Porque... Dantas e o Daniel Dantas. É, pois é, está cheio de parentes importantes. Um braço artístico também, né? Não é? Importante. Todos os parentes do Dante Alighieri, né? Isso. Vendo dessa corrente de fama do Dante Alighieri. Mas o TC, o Tribunal de Contas, ele é um instrumento do sistema de freios e contrapesos. Talvez ele seja o principal instrumento do sistema de freio que o legislativo tem com relação ao poder executivo. E é nisso que virou, é isso que virou esse sistema importante que o legislativo tem de fazer, cessar quaisquer irregularidades com o dinheiro público. E o poder legislativo não está nem aí. A gente vê esposas, enfermeiras. A gente está aqui, a AGU, revoltada, que o Jorge Viana, que não fala inglês, não podia entrar na PECS. Mas agora, a mulher enfermeira pode entrar no Tribunal de Contas? A gente está perdido.